Fala pessoal, beleza? De volta com a segunda parte do documentário A Origem da Igreja Mormo ou da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Valeu aí os comentários, valeu os likes, as inscrições que vocês fizeram. Então o assunto foi muito bem visto, muito bem vindo. Eu não falei nada que está fora da realidade da história da igreja. Então sem enrolação, vamos aí para a segunda parte. A Origem da Igreja E em alguns casos, até próprios membros da igreja não aceitam muito este trabalho que ele teve. Pouco tempo antes de José Smith ter tido sua primeira visão, 1819 e 1822, Enquanto os homens mais velhos da família Smith estavam cavando um poço artesiano para Clark Chase, um vizinho que vivia em Palmeira, Estes encontraram uma pedra em comum, situada a 20 metros de profundidade. Esta pedra foi descrita com branca e uma forma de pé de uma criança, ou couro de chocolate, um pouco em forma de ovo. Smith tomou esta pedra. Alguns estudiosos concluíram que essas duas pontas se referem a duas pedras distintas encontradas em 1819, 1820 e 1822, neste período. No entanto, tem pouco apoio entre os seus seguidores atuais. Em 1825, Joseph Smith Jr. foi contratado por um homem chamado Josiah Stowell, natural de Bainbridge, que estava à procura de uma mina espanhola desconhecida perto de Harmony Township, no condado de Susquehanna, na Pensilvânia. Ele viajou para Manchester. Josiah Stowell, então chefe de Smith, trabalhava com William Hay, também natural de Harmony Township, que procurava uma mina de ouro supostamente escondida em um morro em Harmony Township. Smith assumiu o cargo de auxiliar de Josiah Stowell e William Hay. Juntamente com seu pai, ambos exerceram esta função por aproximadamente um mês, tentando, de acordo com seu contrato, localizar a mina de ouro ao prata. Tempos depois, Smith embarcou com Isaac Hayley, irmão de William Hayley, e conheceu Emma Hayley, filha de Isaac Hayley. Emma era uma professora de crianças, com quem Smith viria a casar-se em 1827. Isaac Hayley, no entanto, desaprovou a relação de Smith e Emma. De acordo com notas da época, Smith ainda tentou localizar a mina de ouro sem sucesso. O projeto foi dissolvido em 17 de novembro de 1825. Apesar do fracasso do projeto, Smith continuou a trabalhar para Stowell até 1826, tratando de outros assuntos. Em novembro de 1826, Josiah Stowell encerrou oficialmente as atividades em busca do tesouro enterrado. Assim, Joseph Smith viajou para Collisville, no estado de Nova York, onde permaneceu por alguns meses trabalhando para Joseph Knight, sênior. Um amigo de Josiah Stowell, há relatos que Smith tenha dirigido escavações em busca de ouro na propriedade de Sênior e em outras localidades ao redor de Collisville. Sobre o trabalho de Smith como um caçador de tesouros, sua mãe comentou. Não foi Joseph Smith um cavador de dinheiro? Sim, mas nunca foi uma tarefa muito rentável para ele, pois ele só recebia 14 dólares por mês. Joseph Smith e Emma Hill fugiram para Ben Bridget em 18 de janeiro de 1827, onde casaram-se. Eles passaram a viver com os pais de Joseph em Manchester, Enquanto Joseph Smith estava trabalhando como um caçador de tesouros, ele também frequentemente esteve ocupado com assuntos religiosos. A aquisição de um conjunto de placas de ouro, que ele alegou estarem depositadas junto a outros artefatos, em uma colina proeminente perto de sua casa. De acordo com os relatos de Smith, datados de 1838, ele afirmou que um anjo chamado Moroni o visitou na noite de 21 de setembro de 1823. Em relação à visita, Smith ditou o seguinte, Para fazer isso, no entanto, ele precisava de um investimento em dinheiro, que, na época, não dispunha de recursos financeiros. Portanto, Smith enviou sua mãe para a casa de Marty Harris, um proprietário de terras, e disse que esse trabalho valeria cerca de 8 mil a 10 mil dólares. Harris aparentemente era um confidente íntimo da família Smith, desde pelo menos 1826. E ele ouviu falar das tentativas de Smith de obter as placas do anjo. Ele também acreditava nos poderes de Smith com a sua pedra vidente. Quando Lucy Mack Smith visitou Harris, ele tinha ouvido falar do relatório de Smith, onde o mesmo relatava que havia encontrado placas de ouro em Palmeira. E estava interessado em descobrir mais. Assim, a pedido de Lance Smith, Harris foi à casa de Smith, ouviu a história e ergueu uma caixa de vidro, que Smith disse conter as placas. Smith convenceu Harris que ele tinha as placas, e que o anjo lhe disse para sair da companhia dos escavadores de dinheiro. Convencido, Harris se comprometeu a patrocinar toda a tradução das placas. O dinheiro fornecido por Harris era suficiente para pagar todas as dívidas de Smith em Palmeira, e para ele viajar com Emma e todos os seus pertences para Harmony Township, no condado de Susquehanna, estado da Pensilvânia, onde eles seriam capazes de evitar a comoção pública em Palmeira. Assim, no início de outubro de 1827, eles se mudariam para Harmony Township, com a caixa de vidro contendo as placas escondidas, durante a viagem em um barril de grãos. Fala aí pessoal, de volta aqui com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse assunto, da origem da Igreja Mormon. Se você quer saber mais, procure outras fontes, ou pode até falar comigo. E de uma forma indireta, nós podemos conversar através do nosso canal. Beleza? Então, deixa seu like aí, se inscreve em nosso canal, compartilha para que ele cresça. E assim, o canal YouTube entenderá que o meu canal está sendo procurado. Então, o meu objetivo é somente falar de origens neste canal. De repente, eu posso até ter outro. Beleza? Então, é isso aí. Fica com Deus e até a próxima. Valeu!